Boa tarde a todos, nesse momento estou aqui acompanhado pelo Eduardo Campos Nós estamos aqui no hospital de campanha contra o coronavírus O pessoal já está aqui começando a trabalhar, capacitação Que são os enfermeiros que vão estar aqui atendendo a nossa população E toda a nossa região E parabenizá-los, parabenizar os médicos, parabenizar todos que estão aqui trabalhando Defendendo a nossa cidade, a nossa população Então é muito importante Estou aqui na porta do hospital, aqui também já está colocado Hospital de campanha de combate ao coronavírus Iturama contra o coronavírus, muito importante também Estava lendo ali agora mesmo também a placa do hospital de combate ao coronavírus Já foi colocada, acredito que até segunda-feira Nós estaremos aqui inaugurando e abrindo o hospital para começar a atender a nossa população Dizer que nós estamos trabalhando incansavelmente Agradecer a doutora Rejane, em seu nome, toda a Secretaria de Saúde Agradecer a todos da nossa região Muito obrigado a todos, que no médio esforço Ministério Público também, que é parceiro Agradecer a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros A Polícia Rodoviária, o Presidente da Associação Comercial, o AGEU Todos juntos Nós sabemos aí que nós estamos sofrendo bastante Tanto na área de saúde, quanto também na área da economia Estou sendo bastante pressionado pelo comércio Mas infelizmente eu tenho que seguir E felizmente a determinação do Ministério Público Federal E também o decreto do governador Então eu sou o responsável hoje por todas as vidas do município de Iturama Então eu quero deitar e dormir com consciência tranquila sobre isso E dizer que eu sou parceiro do comércio O que dá para fazer, nós já estamos fazendo Flexibilizando, abrindo aí 50%, abri o delivery E a partir do momento que o hospital estiver pronto Eu acredito que vai dar para melhorar mais um pouco Para o comércio da nossa cidade Porque nós já teremos os recursos aqui prontos Está chegando aqui o chefe dos enfermeiros Que é o Gefane Já já ele vai começar a dar capacitação aqui também Para os enfermeiros Gefane, vamos passar para a população Como é que está sendo feito o trabalho Hoje é capacitação Mas futuramente como é que vai ser o atendimento Para as pessoas saberem Normalmente a partir de segunda-feira Vai estar começando já o atendimento médico A gente já está preparando a equipe de enfermagem E os outros setores já estão dando serviço Trabalhando interno Então é como eu disse A partir de segunda-feira Acredito que nós vamos fazer aqui uma inauguração Mas sem movimento, sem nada Nem realmente só dar a abertura das portas Juntamente aí eu vou convidar os vereadores Para a gente ficar uma distância certa A distância do outro Ou todos com máscara para ficar defendendo E eu continuo dizendo Fiquem em casa O único remédio que nós temos hoje contra o coronavírus É ficar em casa Estamos muito preocupados Porque não existe no mundo Ninguém ainda que achou a cura do coronavírus Eu até estava assistindo a entrevista Do nosso ministro da saúde no Fantástico Onde ele disse uma coisa muito importante Os engenheiros de obras prontas Depois que acontecer Falar, mas tinha que ter feito assim Tinha que ter feito de outro jeito Depois que já foi Não tem jeito de voltar atrás Então esses engenheiros de obras prontas Na realidade nós temos que fazer as nossas partes Eu como prefeito Sou responsável por toda a cidade Por toda a população de Iturama Juntamente com os prefeitos da região Que é responsável pela cidade deles Eles também tem que tomar as iniciativas deles Juntamente comigo E eu acredito que todos nós estamos no mesmo caso Que é defender as vidas Defender o povo da nossa região E salvar vidas Que é o mais importante O comércio também O que eu posso fazer O que eu puder fazer Dentro da legalidade Eu vou fazer para ajudar o comerciante O que eu não posso É comprometer as vidas E dizer que a partir do momento Nós tivermos aqui os 10 leis do TI Já está praticamente pronto 99% está pronto E aberto Pode ser que a gente ache uma brecha na lei Para flexibilizar A abertura do comércio Enquanto isso Continuo dizendo Fiquem em casa Vamos todos preservar nossas vidas Dizer que essa guerra Ela é minha É sua É da sua família É de todos Então peço a vocês Peço a compreensão de todos E dizer que nós estamos trabalhando aqui Dia e noite Incançavelmente Para salvar nossas vidas As vidas dos nossos parentes A vida de você Que está nos assistindo nesse momento Muito obrigado Eu peço que compartilhe o vídeo E desejo que o Sagrado Coração de Jesus Abençoe a todas as nossas famílias E continue nos defendendo Um abraço Fiquem todos com Deus